Cuiabá agora se defende de vez, né? Olha a bola pro Queno, chegou, tocou no meio, Hulk! Gool! Boa tarde, Rogério, boa tarde a todos. Pra mim também é gol legal, porque o Hulk, no momento do passe, o jogador do Atlético... Quanto no Hulk, que pega atrás da linha da bola, ele tá confirmando, ele tá marcando o gol! Tá confirmando o gol, tá tudo igual! Um pro Atlético, um pro Cuiabá!